Uma amostra do artesanato indígena está sendo comercializado no Jatai Shopping. O churram pertence à aldeia Coroa Vermelha, que fica localizada na cidade de Santa Cruz Cabralha, na Bahia. Todos os produtos são feitos pelos índios da aldeia e pelo quarto ano eles vêm para Jatai. Nossa aldeia nós somos baseado hoje em 10 mil famílias, uma das aldeias maiores do Brasil. Fala um pouquinho para a gente a respeito desse trabalho que é desenvolvido lá. Esse trabalho nós temos vários tipos de artesanato, que aqui nós vivemos do artesanato, pesca e o turismo. A maior aldeia mais visitada no Brasil. Tudo é feito com madeira, tudo produzido lá dentro da aldeia. Nós temos tudo baseado só em madeira e barro, pena e mais outros tipos de artesanato também, que nós fazemos lá também. Dá para perceber que é tudo de uma ótima qualidade, né? Que tipo de madeira que vocês utilizam? Nós, só material, só madeira de qualidade. Nós temos de Parajú, Comumá, Joerana, Corrupixá. São madeiras escolhidas para usar dia a dia, fazer uma colher de madeira mesmo, para poder fazer um mangute. Para a Jocana, fazer um mangute para quando o cacosu chegar, estar com o mangute pronto. O que vocês trouxeram aqui para a Jotaia de artesanato? Vários tipos de espécies de artesanato. Nós temos aqui gamela, pilão, nós temos caiaque, colher de madeira, tacinha. Vários tipos, petisqueiras, que a famosa petisqueira vende bastante. Já estamos chegando ao final da exposição. E estamos nessa cidade aqui, vinhamos da cidade Santa Cruz Cabralha, onde reside a aldeia Coroa Vermelha, no sul da Bahia. E já tem quantos anos que vocês vêm aqui para Jotaia e para poder vender esses produtos? Jotaia Shopping recebe nós, tem a quarta vez que nós vêm aqui. Muitas vezes quando a gente não vem, mas eles entram em contato com a gente, nós fizemos essa parceria, essa ótima parceria que está dando certo até o dia de hoje. Tudo que é vendido é destinado à aldeia para as despesas das famílias. O índio vê a exposição como uma grande oportunidade e aproveita para fazer um apelo para a liberação de suas terras. É onde viemos divulgar o artesanato nosso, onde veio a maior divulgação foi essa aí. Quando nós fazemos, vendemos o artesanato e divulgamos a nossa cultura, né? Aproveitando a oportunidade e pedindo também para os governantes para poder estar liberando as nossas terras, que o nosso maior sofrimento é as nossas terras, que está lá tudo, as terras tudo na mão de outras pessoas. E nós esperamos que o governo libera as nossas terras, o que nós precisamos de nossas terras para nós trabalhar. Porque nós vivemos nessa situação, se nós estivéssemos com nossas terras para devolver as nossas terras, nós não vivíamos andando nessas estradas, perigoso, e se nós estivéssemos lá, seria bem melhor para nós. Já um quilômetro de distância, né? Nós estamos a 2.100 e poucos quilômetros da nossa aldeia, onde nós temos a prefeitura da cidade, da nossa cidade, Santa Cruz Cabral, que nos dá o apoio para poder chegar até aqui também. A Maria e a Idenice todos os anos visitam a feira e garantem que os produtos são de ótima qualidade. Sempre eu venho, sempre quando tenho, eu compro alguma coisinha deles. O que você já adquiriu aqui? Uma farinheira, uma colherzinha de girassal. E os produtos são mesmo de qualidade? São de qualidade. O que você está achando dos produtos aqui? Bom, bonito, né? Muito bom. Vai vir mais vezes? Vou, ixi, para dar um presentinho, né? E a senhora, o que a senhora está achando dos produtos? É bom, tudo é trem de primeira, né? É trem de primeira e bom. Eu só não compro mais para mim, porque é só eu lá em casa, não tomo. Mas se for, se eu comprar, ela vai comprar para mim. Não merece. Com o linguajar indígena, o Xohan convida a todos para visitar a feira. Cacuçu, Jocana, Cacuçu, Xohan, Tukere, Kayambá. Bacuá, Kayambá, levar para Jocana, na aldeia. Quis falar que todo mundo vem a prestigiar a nossa feira do artesanato, para poder nós pegar o dinheiro para poder levar para a aldeia, para poder levar o mangute, que é a comida, para levar para a minha Jocana e meus quitoques e meus filhos. Até que dia vocês estarão aqui? Até o dia 7. Assim, Tupan e Missum, preparar.